Salve, meus irmãos! Espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente. Como vocês sabem, eu sempre faço concertos por aí, e aí faço os convites, aqui a gente se encontra, fala sobre violão, ouve música, é uma maravilha, e eu sou muito grato por isso, mas, eventualmente, eu também faço concertos fechados, concertos particulares, e aí esse aqui é um dos casos que eu quero compartilhar com vocês. Um evento muito bonito foi o casamento do Renan com a Camila, e inicialmente foi um contato profissional, e hoje a gente tem o início de uma amizade muito bonita, eu sou muito, muito feliz por isso. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns dos momentos aí do casamento do Renan e da Camila. Tem violão, bate-papo, é uma coisa bem descontraída, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, um abraço enorme, um beijo grande, muito som na caixa, e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu, evidentemente, vou trazer mais conteúdo assim, tá? Grande abraço a todos, beijo forte, e som na caixa. É isso aí, meus irmãos, estamos chegando agora, depois de algumas horas, aqui em Presidente Prudente, vai ser um evento muito bonito, o casamento é amanhã, vamos dar uma passadinha no hotel, trocar de roupa, e daqui a pouco vamos lá encontrar com o Renan e com a Camila, bater um papinho, aproveitando esse tempo antes aí da festa, da grande festa que vai ser amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, meus irmãos, já estamos aqui no hotel, estou aproveitando esse tempo, dando uma aquecida nos dedos, daqui a pouquinho a gente está indo lá para a casa do Renan encontrar com ele, vai ser uma surpresa para ele, ele não sabe que eu vou encontrar com ele hoje, então vai ser uma coisa muito legal, e claro, vocês vão acompanhar tudo daí. Ele está morrendo aqui, gente. Beleza? Oiê, tudo bem? Prazer. Olá, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Camila? Como vai? Joia, tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu comecei na guitarra, aí por causa de você comecei no violão. Que legal! E o que você começou? Comecei a guitarra. É tipo assim, como eu já tinha uma base boa de guitarra, a primeira vez que eu aprendi foi capricho árabe. Bacana. É mais sugestão da época do top? É, né? É, não. Essa também faz tempo que eu toque. É. 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 E o que você tem de violão? Eu tenho esse alhão aqui. Para mim é o melhor que eu tenho. Inclusive, você vai fazer o teste. Vai ser um prazer. É, porque eu comprei esse aqui. Não sei se o senhor vai falar. Amaro Gourguê. Não, é um loutier. É um loutier espanhol. Mas você achou caríssimo. Não é tão bom quanto esse. Não, não é. Essas coisas acontecem. E qualquer coisa, você pode pôr. Isso toca a guida. Coloca um fiozinho baseado na pentatônica. Mas o importante é pegar daqui. Está tudo no meu. Os acordes são os mesmos. Faço em menor. Sol sétimo. Escreveu. Aí tem essa caída que é legal. Se você quiser pegar a boa. Aqui. Isso, eu prefiro fazer. Porque a gente vai estar aqui, olha. Não faço que nem o fiozinho. Só que a melodia já está na primeira corda agora. Não faço que nem o mesmo. Isso. Aí você botou o acorde aqui, maior. Duas casas adiante. Isso. Não. A melodia está na corda. Salve, meus irmãos. Maravilha. Agora, vamos lá para o casamento. Vou chegar mais cedo no camarim. Colocar a roupa para tocar. Vocês vão comprando isso. Já falamos lá. Então, vamos lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto